Sabe, eu passei um bom tempo da minha vida tentando encontrar respostas tentando encontrar uma lógica para algumas coisas tentando entender o sentido da vida tentando de repente compreender a lógica que move o mundo não encontrei respostas mas é aí que entra a fé como diz a Bíblia a fé é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que não vemos a gente tem que acreditar e ponto final a gente está aqui é para isso acreditar nas promessas de Deus e seguir com a nossa vida só que muitas vezes a gente fica encanado encucado com coisas que realmente não levam a gente a lugar nenhum e você? será que você está nesse instante encucada encanada pensativa demais será que você de repente está estacionada em um local na sua vida não consegue ir para frente nem para trás só fica aqui mesmo sofrendo mesmo com dor você fica aqui e fica se perguntando a razão de tudo o sentido de tudo e fica se questionando mas não tem a força a coragem a fé necessária para tomar atitude será que você não percebe que está sendo abusada emocionalmente psicologicamente você não percebe isso que esse cara que está do seu lado ele na verdade está apenas maltratando o seu coração muitas pessoas criticam o fato de algumas igrejas fazerem uma lavagem cerebral na cabeça de algumas pessoas mas você imagina quantos homens fazem uma verdadeira lavagem cerebral na vida de suas companheiras acabam com elas moralmente acabam com elas emocionalmente e psicologicamente será que você não percebe que está indo para o meu caminho por que você não consegue se libertar disso por que você vive presa a esse amor que te maltrata tanto assim não adianta você falar que as coisas mudam com o tempo não adianta você falar que a subida já está assim que você já está acostumada com isso não é preciso que você dê um basta um chega e essa decisão tem que partir apenas de você ei você está com alguém que não te merece você está com alguém que não te valoriza você está com alguém que te esquece te maltrata quer que você anule a sua vida e vive em função da vida dele quer que você se esqueça de você e viva para ele não é certo isso não é justo isso você vai pagar um preço muito caro por isso então se você quer realmente ser uma pessoa inteira feliz e encontrar de verdade uma razão maior para tudo precisa é não ser dependente emocionalmente e psicologicamente nem sentimentalmente de ninguém você não precisa disso eu sei que de repente eu estou aqui falando você fala é fácil falar existe a pressão psicológica existe de repente algum tipo de dependência ou financeira ou de repente algum tipo de ameaça mas é algo que você vai ter que aprender a lidar resolver e solucionar e se libertar tem coisas que ninguém pode mais fazer com você só você então minha oração nesse instante é para que você resgate aquele sorriso de menina que você tinha no seu coração aquela alegria espontânea aquele jeito de ser que conquistava e cativava qualquer um quem está aí do seu lado com um sopro apagou tudo isso hoje onde é que está aquela menina sozinha solitária chorosa pensativa demais rei minha oração hoje é para que você se liberte desses cativeiros que você tem vivido que Deus te abençoe garota solitária que Deus te ilumine clareie suas ideias fortaleça sua fé e te abençoe solitária 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 Obrigado.